O que é isso? Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro aqui no canal O Pergunte ao Toybone Pra avisar que neste vídeo eu me baseei no canal Toybone Doei Flashwork3D perguntou o tralo a alguns anamatoanics Galera, vamos trollar os amiguinhos Focus do Sonic te chamou de feio O que é? Olha o que eu posso Filosarch3D perguntou faz de uma mágica Olha a mágica que eu vou fazer KKKK Aperta o nariz dos Freds Graciela Lima perguntou Tu é gay? Você aceita casar com o Toybone? Sim Eu sou gay E caso não tenha notado Ray também é O que? Eu não sou gay Atos Franklin perguntou Você é o coelho da Páscoa? Não, mas meu irmão sim Tem o ovo Três ovos Três ovos Assim Tem o ovo Três ovos 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 Tá bom Deixa o safado Colocar a música original Oi Boni Zoeiro perguntou Eu sou você Ou você é eu Não sei Não sei Gente, não deu para eu colocar todas as perguntas que vocês fizeram Porque o CapCut Filha da mãe Excluiu algumas partes Quer dizer, algumas não Várias partes do meu vídeo Então não deu para colocar todas Mas se esse vídeo tiver Dez likes Eu trago Oh, que dicção linda Eu trarei TAMIGO Eu vou fazer a parte dois do Pergunte ao Toy Boni E se esse vídeo tiver tipo Com muito mais likes do que dez Eu vou fazer super rápido O Pergunte ao Toy Boni Parte dois Valeu, falou Se inscreve no canal Deixa o like Para a parte dois do Pergunte ao Toy Boni E fui Tchau E aí E aí E aí E aí